Fala galera, bem-vindo ao canal David Jones e hoje a gente vai experimentar esses dois refrigerantes aqui, ó, diretamente do Japão Uma fanta de limão com mel e uma fanta de mix de melão Essas são refrigerantes que vieram diretamente do Japão, não comprei aqui E vamos dar uma olhada, eu não sou amo da fanta não, vou falar a verdade pra você Refrigerante eu vou mesmo é cocó do Guaraná e pra mim já deu Mas vamos ver essas fantas aqui, esses sabores que são muito diferentes Essa aqui, né, você vê que é branco, parece leite Não gosta, não, curte melão, cara Leite, não é melão, não Não, mas não é leite, é melão, e essa aqui Essa aqui parece boa Parece boa Se for horrível eu vou me decepcionar Também, exatamente, limão com mel pra garganta, pra aquela pão de salsa Uma cachaçinha Também, ó, misturar isso aqui com álcool, vamos ver se é bom, né Então a gente vai experimentar essas duas aqui, vamos no melão primeiro, mix de melões O melão é uma fruta extremamente popular no Japão, tá, a galera come muita coisa de melão lá Opa, nossa, o cheirão de melão Meu Deus, o que deve ser de químico isso aqui, eu vou terminar de gravar esses vídeos, eu tô metade radioativo, cara O cheiro de melão, né, o bagulho tem que ser de melão, vamos ver, vamos botar Bem branquinho O que eu tô vendo é que esses refrigerantes tem pouco gás, também tem menos gás do que os que a gente tem aqui Talvez os refrigerantes do Japão tenham menos gás E aqui o bagulho é, né Não, eu sei que na Inglaterra tem muito menos gás do que tem Ah, então deve ser uma coisa, né Pode ser que seja Pô, mas realmente isso aqui tá meio leitoso, né, galera Tá, né, tá meio, meio, tá meio leitoso Esse, esse, esse... Cara, nem esse frame aqui Ficou bom? Vamos ver, vamos experimentar essa brincadeira aqui Interessante Então, é um refrigerante decente, cara Assim, é o mau gostão de limão, pra quem curte limão, né Limão não, melão Não, melão, ó Se você usa limão, isso é bom Não, limão é spray, tipo, ó Ok, refrigerante ok Quer dizer, eu não costumo consumir Fanta nem a laranja, a uva, não é uma coisa de fruta, assim, não gosto de limão Bem decente isso aqui, é uma refrigerante de fruta Experimentei É uma refrigerante de fruta Que traz o melão aí como pedido Ah, tá, chequei Não é ruim, assim Não Você tem gostado, sabe, mas não é horroroso, péssimo Não, pra quem gosta de melão, eu achei a aparência mais estranha do que eu gosto Bom, galera, vamos lá, então, abrir essa Fanta limão com mel Que parece interessantíssimo De novo, pouco gás, cara Os caras, realmente, parecem que tem bem menos gás na coisa lá É um amarelinho Bom, é a cor que você imaginaria que fosse isso aqui, né Vamos ver, deixa eu ver o cheiro É o cheiro que você... Um cheiro um pouco de remédio também, tá Um cheiro um pouco de remédio Que eu acho que talvez até seja a pegada desse negócio Porque ele não é mel com limão, pra garganta, não sei o que e tal Resfriado, não sei o que, vamos ver É, assim Eu achei que seria mais doce, talvez Mas o limão tá bem ácido, na verdade, deixa eu ver Hum Ó Não chegaria num bar e metia Ah, me desce aí uma Fanta mel e limão Eu gostei Mas Né No caso de um resfriado, em casa ali e tal, não sei o que Eu acho que é interessante O negócio que eu tô olhando aqui Tem pedacinho de limão Tem pedacinho de limão É limão e limão Do limão real aqui, não só aromatizantes e químicos e sei lá o que, né Hum Indecente Achei bom até Bom, legal Assim, você vê que quando o negócio é da... Né, feito por aqui Uma empresa de fato Uma empresa de fato e tal, da coca O negócio sai um pouco mais decente Tem que gostar do sabor, mas Achei que foi bom isso aqui Bom, galera, muito obrigado por estarmos assistindo Não esquece de seguir lá no TikTok do Dave Jones Experimenta Você pode procurar lá também Ou o link na descrição Obrigado, galera, até a próxima Tchau